Oi gente, que é a revista? E não tem mais um vídeo bom galera? Dessa vez eu vim trazer pra vocês o cubão de Lucky Block Que vocês pedem bastante Muito obrigada galera que pedem Para os Lucky Block Cubão e pirâmide de Lucky Block Que é um mini game que eu gosto bastante pra falar a verdade Ainda bem que vocês gostam também Porque aí eu gosto também Eita, tá travando o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Por que que eu voltei pra lá? Será que eu abriu? É, eu acho que eu abri um Lucky Block e não devia Mas beleza, eita caramba Viu? Tá complicado aqui galera Tá bem complicado Calma, vai pra lá, isso mesmo Vai, boa Agora vamos pegar alguns itinbom Os itinbom pra gente atacar já os nossos Ai, inimigos, beleza Vamos ver se a gente pega alguma coisa ali Opa, botinha e diamante Isso aqui já vai ser ótimo, cara Cara, eu amo esse mini game E o problema é que ele laga, tá ligado? Ele laga bastante, é complicado isso Mas, mas Tudo bem, vamos lá Vamos pegar esse aqui Esse daqui Não veio nada Que legal Que ótimo, né Beleza Opa Será que alguém veio pra cá? Ô, filho da mãe de villager Velho, me deu um susto Calma, deixa eu ver Opa, já tem três diamantes Vai ser ótimo Pra gente fazer uma picareta E já poder atacar Os nossos inimigos, né Então vamos lá galera Vamos já fazer uma picareta E eu acho que eu já vou atacar galera O problema é que eu esqueci de pegar kit E eu não peguei kit, né E aí eu não Não venho com Com enderpearl E aí é muito ruim Mas Vamos ver se a gente já pega Enderpearl aqui na sorte Uma espada Tá ótimo Ótimo Uma espada Agora a gente só precisa ver Aquela enderpearl Marota Pra gente já conseguir atacar Os nossos inimigos Né Inimigos Vamos lá Caraca velho Justamente quando eu preciso Não vem Não vem o que eu preciso Tá de sacanagem com a minha cara, né Pera Ô Ô Tá 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 Tadinha do villager Cês não vão matar o villager, né Cês não vão matar o villager Sai de perto do meu amigo villager Ele não fez nada pra vocês Nada Caraca velho Eu juro Eu tenho muita dó Desses villagers Deixa eu ver Villager Minor world Ah cê tá de sacanagem Né villager Merece morrer agora Cê merece morrer Poxa vida Te salvo E se você ainda quer 31 diamantes Por uma espada Que eu já tenho Peguei aqui na sorte Velho Ah já vem essa bruxa aqui também Pra me atrapalhar, né Caraca bruxa Sai daqui Beleza Vamos já quebrar Outras coisas aqui Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Eita Tá travando Até minha voz Tá zoeira Imagina galera Um jogo que Que faz sua voz mudar Também Ia ser muito engraçado Mas beleza Vamos lá Hoje eu deixo encantar Minha bota E meu capacete Minhas coisas aqui Porque a gente já vai atacar Já vai atacar E sharpness Boa Isso aqui também é muito bom Eficiência Boa Isso aqui É muito bom também Protection E o capacete também Muito bom Encantar Oh Unbreaking Não Não é unbreaking Eu achei que fosse unbreaking Poxa vida Mas tudo bem A gente já cantou Nessa espada E também Nossa picareta Então vai ser tipo Muito bom Muito bom Encantar Nessa espada E picareta Porque aí já Ah não Sai dessa cara Acho que esse cara Aquele Esse cara aqui não tá Só tem eu O Nem sei qual cor que eu sou Eu sou vermelho Só tem eu O azul e o amarelo Então a galera já tá fazendo A chacina de início Ah então já vou atacar Já vou atacar Já vou fazer Minha chacina de início Já também Por que a indenização Tá no mínimo galera Mas não sei por que Mas ninguém Meu hoje tá bem largado Tá complicado Opa Tá rolando uma treta da boa Aqui Já deu pra perceber Deixa eu ver se eu tenho Um bloco Ok Pra poder subir Aqui Já deixa eu destruir Aqui Esse totem Já deixa eu destruir Esse totem Ah não Ô menininho Menininho Você tá achando Que é quem Você acha que você pode Me matar de boa Caraca Os caras são Mofogados Safado Velho Mas beleza Vamos já pegar Esse aqui E vamos pegar O bloco de Dima Pelo menos Se a gente não conseguir Eliminar ele Pelo menos A gente já pega O bloquinho de Dima Porque o bloquinho de Dima É muito importante Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Já destruir aqui 3 2 1 Destruído Beleza Destruído E agora só volta o azulzinho Que ele tá com 80 A gente tá com 100 ainda Então se eu não conseguir destruir ele agora de primeira Já vai ser GG Vamos lá Ok Ok O cara É o cara saiu O cara saiu Eu achei que fosse o cara que fosse tacar agora Imagina Antes de tacar na minha cara O cara me viu Então vou ter que dar uma volta aqui Vou ter que dar uma volta aqui Acho que ele não percebeu Não é possível que ele não percebeu que eu tava aqui Não é possível que ele não percebeu que eu tava aqui Ah, acho que ele percebeu Só que ele morreu pra Lucky Block Eita Acho que ele morreu pra Lucky Block, hein Só acho, galera Só acho Aqui, deixa eu ficar aqui em cima Porque aqui em cima é mais protegido dele Hoje eu vou pegar o bloco aqui de Dima Pra ficar melhor Aqui Tranquilo Ai, ele tá vindo por aqui Ele tá vindo por aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vai embora, vai embora E agora Terminamos Terminamos Caraca, foi fácil isso daqui, hein Essa daqui foi fácil Galera, vocês tem que melhorar, hein Vocês já foram melhor Como diz o Wolfão Já foi melhor Então vamos pra próxima partida, galera Beleza, galera Entrei aqui em uma partida E dessa vez é o Cubão de Lucky Block Cubão Cubão de Lucky Block Cara, eu gosto muito do Cubão de Lucky Block Vocês gostam do Cubão de Lucky Block? Eu gosto do Cubão de Lucky Block Cara, eu já posso andar Eu nem percebi Ah, não Os caras já tão fazendo time no chat Aí sacanagem com a minha cara, né Aí é sacanagem com a minha cara Mas beleza Dessa vez eu peguei o kit de Enderbill Então vai dar pra gente Ô, Bob Esse Bob, ele não perde uma, hein, velho Diminuou um totem, velho Agora é menorzinho o totem É só de... Só de... É pra ser rápido o minigame, né Eu vou perceber que é pra ser... Ah, não, não Tá a mesma coisa Ô, bebê O que você tá falando, cara? Tá a mesma coisa assim Nunca mudou Tá a mesma coisa Eu tô vendo coisas aqui, velho Caraca Essa mina é doida Não é possível Tchau, bruxa Já não vai dar nenhuma poçãozinha em mim, não Tá pensando que pode, né? Tá pensando que pode Safada, né, velho? É uma safada essa bruxa Mas tudo bem Vamos lá Ô, bichinho Pena mãe de bichinho, velho Eu odeio esse zumbizinho É o pior É o pior possível Esse zumbizinho Ele corre muito rápido, velho Aí ele já dá uns hits assim Mais fácil que o zumbi normal Calma, vem, vem Opa Já morre, então Beleza Vamos quebrar mais um pouquinho Vamos ver se a gente já consegue Uma picareta Ou alguma coisa assim Porque aí a gente já pode Atacar os carinhas Ô, Bob Deixa eu falar o seguinte Só vou encantar minhas coisas aqui Enquanto o Bob não vem Beleza Sharpless Já Já, beleza Pelo menos a gente encantando 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 Oxente Encantando Que encantando tem a ver com Oxente, né? Beleza Vamos lá Caraca Ô, galera Ninguém vai deixar eu jogar, não? Pô, velho Meu Deus Todo mundo tá de preconceito com a minha pessoa Mas, beleza Vamos lá Vamos quebrar esses lucky blocks aqui Ô, pai Ai, ai Beleza Vamos quebrar só esse conjuntinho de lucky blocks Que eu tô sentindo que algum deles fez uma picareta pra mim Ou um conjunto de zumbi, né? Ou um conjunto de um zumbi Mas, beleza Vamos lá Vamos pegar essa madeira aqui Vamos proteger Ah, Bibi Mas coisa de madeira de proteger É coisa de noob Pô, é uma estratégia, gente Tem que ter estratégia Tem que ter estratégia Se você Quem não Quem não arrisca não petisca, né? Ai, meu Deus Deixa eu ver se é da hora Ah, os caras tão pedindo demais Os caras tão pedindo demais Demais Vamos então ali pra azul Já vamos destruir com todo mundo, né? Já vamos destruir com todo mundo Enquanto os caras não estão espertos Já vamos destruir Ok Ok, ó O cara tá paradão lá Tá de bom com a vida Estão vendo ali, ó Tá de bom com a vida Então, beleza Já vamos aqui destruir o bagulho dele inteiro Ele ainda tá de boa com a vida Já tá de boazinha com a vida Ok Então fica aí com a vida Enquanto eu destruir O seu totem Calma Vamos destruir o bloco de dima dele Ele tá paradão Ah, ele começou a se mexer agora Filho da mãe Ele percebeu, velho Você não vai me matar Você não vai me matar Caraca Agora eu vou destruir o resto do totem Só vai sobrar bloco de dima Não vou deixar sobrar nada Beleza Agora só falta um bloquinho de dima Só pegar uma picareta Que você já era, amigo Vai Isso mesmo Isso mesmo Vai, me mata mesmo Não pode me matar Eu fico parado O cara não consegue me matar, velho Vai entender Imagina se não tivesse, né? Imagina se não tivesse Mas beleza Olé Olé o que, parça? Eu deixei-se me matar, amigo Caraca O cara Olé Olé o que? Tem uma galera que é sem noção, né? Uma galera meio Ah, isso aqui não tá valendo, velho Sacanagem Sacanagem Só vale o do Groster 64 Groster 64 é um filho da mãe também, né? Aumentar o som do jogo aqui Porque, né? Ah, não O Groster nem tá fazendo uma proteção mega blaster aqui pro bagulho, né? Caraca, Groster Você é filho da mãe também Você é... Morri Caraca Tá complicado, galera A galera tá Protegendo com tudo aqui Tá batendo 30 mil Sei lá, velho Os caras tão... Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que os caras não tão deixando passar, não Só o cara lá aqui Que ficou... Deu até um olé ali Olé, olé... Olé o que, velho? Meu Deus Deixei o cara me matar Ele falou olé Que doidão Vamos lá Calma Vai lá, bruxa Só quero uma picareta Oh! É só eu falar que vem Vocês estão vendo Vocês estão vendo É uma parceria aqui que eu tenho com o Minecraft Que tudo que eu falo ele obedece É uma grande parceria O que vocês acham da minha parceria com o Minecraft? Muito boa, né? Vamos já matar o tiozinho do Olé Tchau, Olé Beijos Vamos lá Vamos lá Vai fazer proteção, sim Vai lá fazer proteção, então Tchau, Olé Olé Eu sou muito zoeirinha, né? Eu sou muito zoeirinha Eu sou muito zoeirinha Beleza Vamos matar, então, o Groster Que é um filho também que tá fazendo proteção Até não ter mais lugar pra botar proteção Ele tá botando, velho Qualquer lugar ele bota proteçãozinha Então aqui, ó Se a gente chegar por cima Aqui, ó É de boa A gente já consegue quebrar essa parte aqui Porque eles são burros, velho Eles botam tudo por forma mais por cima Que nem a gente A gente fez... Essa menina é muito burra, velho Ela tá querendo atacar o dela e ainda se chama de burra Ainda se chama de burra Boa Mas eu ia falar também Que tem que atacar por cima, galera Porque por cima Os caras não... Não prestem atenção que, tipo, por cima tem um lugarzinho Aí você entra, faz a rapa por dentro assim E só por fora tem a casquinha É, 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 é osso, né É osso Se a gente chegar já fazendo uma pontezinha pra cima Os caras nem se tocam Os caras nem se tocam, ó Já vamos fazer assim, ó Já sobe assim, ó E já entra por cima Esse cara também fez o mesmo erro que eu Tem que se cuidar, galera Tem que se cuidar Já aproveitar que ele mesmo fez uma proteção Então eu vou estar protegida contra os ataques dele Porque tem gente que é meio inteligente No Minecraft, né Vamos lá Aqui, tranquilo A gente já vai fazer a rapa de boa, velho De boa Deixa eu brincar com o cara Quero brincar com o cara Deixa eu brincar com ele Deixa eu abrir o malo aqui Boa Filho da mãe, o cara nem tá spawnando monstro aqui dentro, não, né Que filho da mãe, velho Ele spawnou monstrinho ali Achou que vai fazer alguma diferença Vamos lá Vou ficar brincando com ele, galera Vou ficar brincando com o cara Porque ele tá de sacanagem O cara tá de sacanagem Vamos lá Vocês viram que ele foi uma estratégia boa, velho Foi uma estratégia boa Mas ele acha que ele pode Vai Olé Olé Falar olé quando não vai olé é a melhor coisa Vamos lá Vamos matar o Groster Tá, eu vou parar de brincar Porque a gente só tem mais duas Enderpeel Então a gente vai usar uma pra ir pra lá E uma pra ir pra lá E aí depois vai demorar pra vir Enderpeel E nesse tempinho Aí ele pode matar a gente Então vou parar de brincar, né Vamos parar de brincar Porque senão o Groster vai ganhar, né O Groster vai ganhar Eu não quero que ninguém ganhe sem ser eu Então vamos lá Vamos subir aqui Ah não, o Groster Ô Groster Filho da mãe de Groster Agora ferrou, galera Ah não, tem mais cinco Enderpeels Tem mais cinco Enderpeels Então é tranquilo Tranquilão Deixa eu fazer coisa aqui com esses Cois de Dima aqui, né Pra gente não ficar Perdendo tempo com o Groster Vamos lá Fazer um peitoral Eu sei que eu tenho um peitoral Mas Quer Pera, pera, pera Eu vou fazer isso aqui Isso daqui E também eu vou fazer um capacete Ótimo Ótimo, ótimo Agora só faltou O peitoral Mas o peitoral a gente já tinha de De ferro De iron, de ferro, né Então beleza Vamos lá, galera É Ok Ó, tem mais Tem mais cinco aqui Opa Pera Pera Vamos lá Vamos Atacar o Groster agora Vamos lá, Groster Groster É o seguinte, amigo Eu sou muito sua amiga Eu sempre fui sua amiga Mas é agora que Eu vou ter que te matar Infelizmente É a vida A vida é feita de escolhas E eu decidi te matar É assim A vida é assim, não é mesmo? Então Bye, bye Preciso nem usar a armadura Que eu peguei aqui Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like, se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Valeu Tchau 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 Tchau